O dia do golpe, 15 de novembro de 1889, no dia da proclamação, o avô de Fernando Henrique Cardoso, o Alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso, quis fuzilar a família imperial brasileira, salvos pelo tenente-coronel Benjamin Constant, que refutou, a república usou o medo e a ilha da morte para prosperar, a Inhatomirim, local que vários monarquistas foram levados a fuzilar, ordens do ditador Floriano Peixoto, em 1894, o presidente Mãos de Ferro, localizada no litoral norte de Santa Catarina, curiosamente, Inhatomirim, quer dizer, em Tupi, pequena ilha do diabo. Lembremos as vítimas do massacre de Inhatomirim, de 1894, em decorrência da Revolução Federalista. Foram fuziladas 298 pessoas ligadas à Revolução, sob o comando do coronel Antônio Moreira César, atendendo as ordens do presidente Floriano Peixoto.